Covarde Covarde sou eu por te desprezar Sem ter o motivo pra te abandonar Sofres de calúnia e humilhação Sofres de silêncio a dor da traição Sei que fui cruel porque não te quis Como isto sofreste e foste infeliz Do que pratiquei estou arrependido E tenho remorso de ter te ofendido Sou mesmo um covarde Mereço castigo Pois esta saudade Eu trago comigo Saudades de ti E dou teu carinho Confesso chorando Que vivo sozinho Recordo chorando Aquele momento E aos raios da lua Jurei de amor Quebrei para sempre O meu juramento Tornei-me um covarde Sou mesmo um traidor Sou hoje um boêmio Sem lar Sem abrigo Até os amigos Se afastam de mim Me arrependi Mas agora é tarde Por ser um covarde Mereço este fim Sou mesmo um covarde Mereço castigo Pois esta saudade Eu trago comigo Saudades de ti E dou teu carinho Confesso chorando Que vivo sozinho Eu trago comigo 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 Eu trago comigo